Música Um salve a todos Todos os meus amigos e minhas amigas aqui desse canal Não deixe de conferir aqui os vídeos Que o canal sempre está trazendo novidades Está indo visitar locais novos Retornando alguns lugares Um canal de conteúdo diversos Vídeos de aventura Detectorismo E não deixe de prestigiar, acompanhar E meu muito obrigado A todos que acompanham aqui o canal Um abraço a todos aqui